O caminho da realização, muito bem você que vai estar sozinha, se você tem um sonho, pouca três vezes que você vai conseguir, a melhor escolha que eu fiz até hoje, seja um oficial do Exército Brasileiro, para a sua preparatória de cadência do Exército, informações nº37.b.com.br, você pode, mas este é o nosso Exército Brasileiro, braço forte, não ligam, eles querem presidência, não fiquem os acolhidos, não fiquem os acolhidos, não fiquem os acolhidos, não fiquem os acolhidos. O Exército Brasileiro, braço forte, não fiquem os acolhidos, não fiquem os acolhidos, não fiquem os acolhidos. Bom, gente, vou pegar aqui o meu amaciante, que é esse que eu uso, de um litro e meio, e ele está... Trinta e dezenove... Trinta e um e oitenta e nove, no varejo, e trinta e dezenove no atacado. Então já está mais caro que o mês passado, mês passado eu paguei trinta reais, mas eu vou levar um desse. Aqui tem esse amaciante de irão do sol, ó, seis e noventa e nove, né, no atacado, e sete e vinte e nove no varejo, mas eu vou levar aquele dali porque rende o mês inteiro. Detergente, eu sempre levo esse aqui, ó, tá vinte e dois e noventa e nove, ó. Cinco litros. Cinco litros, mas eu não vou levar, gente, porque eu fiz o meu sabãozinho lá e ainda tem meia garrafa dessa. Esse omo aqui está catorze e setenta, vinte e noventa, esse aqui é o omo, né, onde esse brilhante aqui está sem o preço. Aí deteja em tipo o omo, vinte e três e pouco, eu gosto de usar o brilhante, né, deixa eu ver quanto é que está. Aqui, ó, brilhante, dez e setenta e nove, oitocentos gramas. Não, mas não é esse que eu levo de dois quilos. Um ponto seis. Um ponto seis. Dezoito e quarenta e nove, atacado. Dezoito e pouco, eu vou levar esse aqui, ó. Blindagem das cores, né. Esse aqui é melhor porque ele é roupa branca e colorida, mas esse aqui é dois quilos e quatrocentos e esse não tem de dois e pouco, então eu vou levar esse aqui, gente. Bom, gente, esse aqui tem o refil e eu tenho o vidro lá em casa porque ainda tem um pouco, ó, e aí ele sai trinta e noventa e cinco. Eu economizo um real, né? Esse aqui, ó, rende seis litros e esse aqui rende seis pontos e quatro litros. Nem chega bem um real, mas economiza uns centavos e eu vou levar o refil, então, pra encher. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, é o... Aquele... Tira manchas que eu falei pra vocês que é muito bom, ó. Tatorze e noventa e nove, tá vendo? Mas eu não vou levar esse aqui porque eu também ainda tenho lá em casa. E aqui também, nas partes da limpeza, também, água sanitária eu não vou precisar levar. Eu gosto muito de comprar essazinha aqui, ó, pro banheiro, mas eu tenho da outra que eu comprei mês passado, ó. Eu tenho dessa daqui ainda, tenho da outra. E também desinfetante, essas coisas eu também não vou precisar levar. Mas deixa eu mostrar alguns preços pra vocês aqui, né? Sete e noventa e nove. Esse caso aqui, ó, seis e noventa e nove. E eu sempre gosto de usar esses aqui, ó, de limão. Limão e laranja e essezinho aqui também eu uso bastante. Ó, tá oito e nove. Mas eu também não vou levar porque eu tenho. E, gente, esse aqui que eu falo pra vocês que é muito bom, ó. Esse IP multiuso aqui, ó. Pra limpar sofá, limpar tapete. Também não vou levar porque eu tenho lá em casa. Eu não sei quanto é que ele tá aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. IP multiuso, ó. Cinco e cinquenta e nove, gente. É muito, muito bom. Temos que levar papel higiênico. Vamos ver onde é que ele tá. Vou levar sabonete. E o sabonete eu gosto bastante de usar esse aqui, ó. E tá três e trinta e nove, gente. Meu, tá caro esse sabonete, hein, amor? Protex. Olha só. Três e trinta e nove. Caraca, deixa eu ver se eu acho um outro pra mudar aqui. Eu gosto daquele dali porque ele é antibactericida, né? Ai, gente. Mas eu vou levar esse aqui mesmo. Não tem jeito. Eu gosto de levar desse de aveia. E desse daqui eu vou levar dois. Ai, eu preciso comprar um sabonete líquido. Pra abastecer os potinhos. Eu vou levar esse aqui. Deixa eu ver. Olha, eu aceito o nutritivo. Deixa eu ver. Vou levar esse aqui, ó. Levar esse aqui, ó. E tá... Dezessete e noventa e nove. Nossa, bem caro, né? Ai, gente. Não vou levar, não. Tá muito caro. Amor, vamos fazer as contas desse sabonete aqui. Quantos que sai cada? Se a gente levar... Se sai mais barato do que levar, vem quantos aqui? Tentos e cinco gramas, vinte e sete e sete e nove. Vinte e cinco e cinquenta e nove. Aí vem quantos? Leve oito. Não, aqui, ó. Vinte e sete e vinte e nove. Não, vai ser por vinte e cinco. Porque tu vai levar três. Não, amor. Não vou levar três fardos. Esse aqui é o preço do fardos fechado. Vinte e sete. Vamos fazer as contas pra ver se compensa, né? É seis que vem aqui. Um, dois, três, quatro. Vem oito. Não compensa? Acho que eu fiz três e vinte e quatro. Vinte e quatro, vinte e dois. Dá vinte e sete e trinta. Acho que é o mesmo preço. Ah, não. Então deixa. Porque a gente não vai usar tudo. Gente, tem que tomar muito cuidado. Com esse negócio de fardinho, de... Às vezes fardo a gente acha que acaba pagando mais barato, mas a gente tem que somar porque às vezes não compensa, tá? Às vezes é só enganação. Vai dar o mesmo valor, por incrível que pareça. Ah, e o sabonete líquido eu vou levar esse aqui, ó. É de morango, né? Vou levar esse aqui, ó. Porque tá treze e noventa e nove, ó. Um litro. Então peguei o sabonete. Vamos ver a pasta de dente agora. O desodorante a gente gosta de usar esse aqui, ó. Vou levar dois, porque ainda tem lá em casa, tá? Oito e setenta e nove. Tá só subindo isso aqui. No mês passado eu peguei sete, agora já tá oito. E a pasta... Eu gosto de utilizar essa daqui. Nossa. E eu vou levar duas, porque eu tenho duas... Tenho duas fechadas lá em casa, então eu só vou levar duas. Shampoo, mês passado eu comprei esse aqui, ó. Tá vinte e um sessenta e nove, mas eu não vou comprar, porque eu ainda tenho. Eu paguei isso aqui no coisa e... Ó. Dezenove e noventa no shampoo. Mas eu não vou levar, porque eu tenho ainda. Eu preciso levar macarrão, mas eu vou levar pouco também, porque ainda acho que tem uns dois pacotes fechados lá em casa. Esse aqui tá quatro e quarenta e nove. Que é com ovos, né? O sêmula tá quatro e trinta e nove. O Todestine tá três e trinta e nove, ó. Com ovos. Então eu vou levar desse daqui. A gente come bastante esse pene. Vou levar dois desse. E... Espaguete eu acho que eu tenho fechado lá. E vou levar... Acho que dois parafusinhos. Não, vou levar um parafuso. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui eu também gosto bastante. Esse aqui já tá um pouquinho mais caro. Por que que tá mais caro? Ah, tá. Que esse aqui é galo, né? Esse aqui tá três e noventa e nove, mas eu vou levar o galo, eu vou levar desse aqui. O... Esse aqui, ó. É com ovos esse, amor? Macarrão. Ah, não, é sêmula. Devolve, então. Eu não gosto muito com sêmula. Esse lacinho aqui é bom pra fazer macarronese. Eu vou levar um de lacinho desse. Aí tem de vários preços, né, gente? Esse aqui, por exemplo, é um quilo de macarrão. E ele tá sete e setenta e nove. Só que eu gosto de massa com ovos, mas esses sêmulas também são bons. Vamos ver se tem essa marca aqui com ovos? Acho que não tem. Esse aqui é com ovos? Tá quantos? Mas tá mais caro. Quatro e meia nove. Paraty, gente, ó. Aqui, ó. Quatro e sessenta e nove. Quatro e cinquenta e nove. Ó. Ó. Vamos ver esse cabelinho de anjo. Pene com ovos. Três oito e nove. E é quinhentas gramas? É. Esse aqui tá bom o preço. Mas deixa eu ver. Deixa eu ver um cabelinho de anjo aqui pra fazer sopa, né? Que agora tá chegando frio. Lá tá seis e pouco. Deixa eu ver esse aqui quanto é que tá. Eu vou levar esse aqui, ó. Aquele lá da Paraty tá seis e pouco. Aqui tá cinco e setenta e nove, ó. Vou levar um desse. Vamos levar o macarrãozinho instantâneo. E eu lembro quando eu pagava trinta centavos o macarrãozinho desse. É... Um e doventa e nove. Mesmo preço do atacado e mesmo preço do varejo. Eu gosto muito de comprar esses da Mônica. Porque eu acho que o macarrãozinho é mais fininho. E é o mesmo preço, ó. Então eu vou levar desses aqui, ó. Um e doventa e nove. Aí também tem essas outras marcas, ó. Aqui, ó. Macarrão Renata, né? Instantâneo, ó. Um e trinta e nove. E é a única... As únicas... Aí tem esse aqui, ó. Um e dezenove. Tem várias marcas aí de macarrãozinho, né? Eu vou até levar um desse Renata aqui pra experimentar. Deixa eu ver um sabor aqui. Vou levar desse de galinha aqui. Dois pra mim experimentar. Meu, gente. E o queijinho parmesão tá caro, hein? Ó. Cinco e noventa e nove, cinquenta gramas. Esse aqui tá cinco e setenta e nove, cinquenta gramas. E esse daqui... Tá dois e noventa e nove, quarenta gramas. Mas eu ainda vou levar desse aqui, né, amor? Pega quatro pacotinhos desse. Ó, gente. Aqui tem o tiramancha venish. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Trinta e três. Calma. Ó. Trinta reais e oitenta e nove centavos. Eu sei que ele é ótimo, né? Mas... Tá isso. Aí eu compro aquele outro lá e eu pago treze reais. E é bem bom. Eu gosto bastante. Queria ver quanto é que tá esse daqui, ó. Mas não tem o preço do kit. Papel higiênico eu vou levar esse. Vinte e vinte e cinco e noventa e nove. É folha dupla, amor? Folha dupla. Folha dupla. Vinte e quatro rolos. É leve vinte e quatro e pague vinte e dois. Vou levar... Vou levar esse aí. Vou levar também um absorvente. Deixa eu ver aqui se tem o que eu uso. Que eu não vou levar esse aqui, ó. Tá um e sessenta e nove. Ketchup que eu sempre compro esse aqui. Um e noventa e cinco. Mas eu acho que eu não vou levar porque ainda tem lá em casa. E eu vou levar umas latinhas de milho, gente. Como tá caro o milho. Olha, três e quarenta e cinco. Esse eu já quero. A tua e sardinha eu não vou levar porque eu tenho. Aí tá aí, ó. Cinco e quarenta e nove. Quatro e noventa e cinco. A sardinha. Quatro e sessenta e nove. O atum ralado, ó. Quatro e noventa e nove. Vamos ver se eu acho o milho mais em conta aqui. Três e setenta e nove. Três e quarenta e nove esse aqui, ó. Eu vou levar desse daqui. Ah, aqui, ó. Ah, esse aqui eu sempre compro, gente, ó. Milho verde. Bonari. Três e dezenove. Tá vendo? Eu vou levar três latinhas. Eu vou pagar dois e noventa e nove. Então é isso aí. A azeitona eu não vou levar porque eu ainda tenho lá um pacotinho fechado e um aberto na geladeira. Pegaram os meus temperinhos aqui, gente. Esse temperinho aqui que eu não fico sem, ó. Se eu comprar três, sai três e noventa e nove. Quando eu comecei a usar isso aqui, eu pagava dois e trinta. E a gente gosta mais desse aqui, né, amor? Esse aqui é o preferido. Esse aqui ele é melhor, gente, porque ele tem um sabor delicioso e é neutro. Ai, caraca, assim, caiu. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês que ele tem o refoga, tem o cheiro verde, tem o de tomate. Tá vendo? E esse aqui que é o que eu mais gosto, ó. Cebole e alho. E eu vou levar um sazon também, que os meninos gostam de comer na pipoca. Não sei se tem lá em casa, não. Esse aqui não. Tem? Tem o que eu comprei. Sazon? Aham. É? Então o sazon eu não vou levar porque tem. Eu vou levar um temperinho desse aqui, porque o Valter gosta quando ele faz comida, apesar dele ele tá cozinhando muito pouco, né? Ih, levou a perna. E eu não sei quanto é que tá. O oliveira tá aquilo dali, o arisco. O oliveira. Mas não é o oliveira que eu vou levar. É? É o arisco, não tem o preço aqui do arisco. Vou levar esse aqui, gente, ó. Gente, aqui tem esses temperinhos que eu gosto muito de comprar, né? Alho desidratado, cebola, eu compro bastante. Mas olha o preço que tá, gente. De dois e pouco e eu não vou levar. De dois e noventa e nove. Porque eu compro lá da marca Jofi. No Angeloni eu pago, acho que dois e trinta, um e setenta cada um. Então eu não vou levar esse aqui hoje, tá? Daqui. E eu tô precisando. E eu vou levar uma maionese dessa daqui. Tá treze e quarenta e nove. E eu gosto de levar uma caseira pra fazer maionese, mas não tem. Porque a ketchup eu não vou levar, eu preciso levar uma mostardinha, amor. Ah, eu vou levar essa aqui, ó. Acho que é isso, né? Vamos mostrar de escura. Dezenta gramas, isso, escura. Amarela. Mas é essa, será? Aham. Não. Não, isso aqui é remer. Essa daí nem tem o valor. Tem a duzentos gramas remer, só que é escura, né? Seis, cinco, nove. Ah, deve ser o mesmo preço do certo. Deve estar isso aí. Não vai ser o valor. E aqui, gente, molhinho pronto. Jesus maravilhoso. Cinco e vinte e nove. Louco. Ah, não. Não vou levar. Eu gosto de comprar esse pomarola tradicional, gente. Mas pelo amor de Deus, o que que é isso? Não é possível. Não vou levar. E o molho de tomate, eu gosto de comprar esses de garrafa aqui, ó. Eu tenho uma que eu abri recente. Eu comprei duas no mês passado, né? Então eu vou levar mais uma que vai dar pro mês inteirinho. Bom, gente, café eu também não vou levar porque eu abri um recente. Mas o café que eu uso é esse aqui, ó. O Melita tradicional, ele tá quinze e noventa e cinco, quinhentas gramas. Eu vou levar um filtro porque acabou o meu papel toalha e eu usei quase tudo. E tá três e noventa e nove. O Piracanjuba tá quinze e quarenta e nove. Tá bom o preço. O leite em pó integral Aurora, treze e quarenta e cinco. O ninho tá vinte e quarenta e nove, mas nem é o integral, tá? Ó. E aí temos aqui o instantâneo, deixa eu ver se é integral. Integral, instantâneo, Tirol. Quatorze e oitenta e cinco. Eu vou levar um pacote desse Piracanjuba. Gente, aqui tá a Nutella, ó. Eu acho muito barata a Nutella nesse mercado. Eu sempre compro aqui. Às vezes é bem mais barato que na internet, ó. Trinta e oito e noventa ou trinta e seis e noventa, três unidades. Eu não vou levar hoje na minha compra do ateliê porque eu tenho lá que sobrou da Páscoa porque eu comprei bastante. A maioria no mercado aqui tá quarenta, quarenta e cinco. É, tem bastante lugar que tá até mais. Tem acima. Doce de leite também eu tenho bastante lá, ó. Mas oito e noventa e nove, tá vendo, ó. O da Tirol. Aí esses doces estão tudo nessa faixa também. Não vou levar porque eu tenho. Seis e quarenta e nove. Tem de vários sabores, né. Uma delícia com pão de casa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o preço do leite condensado e o creme de leite que eu vou pegar uma caixa de cada. Então o creme de leite Tirol. Tá dois e noventa e nove. Contei o preço do Piracanjuba. Tem que ser o único que tem. Ah não, Piracanjuba tem. Esse creme de leite Terra... Terra Vita? Viva, né? Terra Viva. Terra Viva, acho que é. Terra Viva. Terra Viva, tá dois e cinquenta e cinco. Eu nunca usei essa marca. Se alguém já usou e é bom, comenta aqui embaixo, tá? Creme de leite leve. E o Piracanjuba não tem o preço, gente. Eu vou ter que perguntar lá no... Perguntar lá no caixa. E o leite condensado tá assim, ó. Tirol. Quatro e oitenta e oito. Piracanjuba tá carinho. Leite condensado Tirol. Não, Piracanjuba, gente. Tá cinco e oitenta e nove. Esse aqui que eu nunca usei. Três e oitenta e cinco. Mas, ó, gente. Não é leite condensado, tá? Mistura lácteo ali, ó. Tá vendo? Então, não é leite condensado. Não conta, né? Mas eu vou levar o... O Piracanjuba. Ó, gente. De biscoito eu vou levar esse aqui. Esse recheadinho. Três e trinta e nove. Eu vou levar dois pacotinhos. E vou levar dois desse... Essa Max aqui, ó. Três e dezenove também. Porque tem uns biscoitos lá em casa ainda. Eu queria levar desses daqui, ó. Mas eu queria levar só de coco. Não tem. Bom, gente. Óleo. Vamos ver como é que tá o preço aqui, ó. Tem esse... Como aqui? Tá cinco e quarenta e nove. Tem esse aqui. Tá cinco e sessenta e cinco. O Liza. Seis e vinte e nove. O Soya. Seis e setenta e cinco. E eu vou levar desse aqui, né, amor? Vou levar só um. Porque eu comprei um esses dias. E tá cheio lá. Eu nem abri ainda. Comprei dois o mês passado, né? Na verdade. E tem um lá ainda. E, gente, esse aqui, ó. Que eu comprei pra mim usar na comida o mês passado. Pra mim refogar essas coisas, né? Porque o óleo de... O... O azeite de oliva mesmo tava caro, né? Esse aqui é óleo composto de soja e oliva. Tá? Então eu comprei dois o mês passado. Ele é catorze e noventa e nove, ó. Eu acho que é esse o preço, né? É. Eu comprei dois e deu certinho. Mas quer dizer, tem um pela metade lá. Então eu vou levar mais um. Vai dar pro mês inteiro de novo. E eu vou levar um azeite mesmo, né? E qual que eu vou levar esse mês? Esse pra virgem. Eu vou testar esse aqui, esse mês, ó. Tá vinte e dois e setenta e nove. E esse aqui tá vinte e cinco e pouco. Eu vou testar esse aqui pra ver se ele é bom. E a farinha que eu costumo usar, gente, é a Anaconda Premium. A de cinco quilos, ela está vinte e quatro e noventa e nove, tá? Dentre as que tem aqui, da que eu gosto, é essa. E agora, gente, tá tendo essa daqui, ó. Pra quem me acompanha lá no canal de confeitaria, né? E gosta sempre de saber a farinha de trigo que eu uso, é a Anaconda Premium. Mas agora eu tô utilizando essa aqui também, gente, ó. Venturelli, tá? Puríssima. E ela é muito boa e muito branquinha, gente, ó. E ela tá vinte e quatro e setenta e cinco, tá? É, na verdade, uns centavos a menos do que a Anaconda Premium. Mas eu gostei bastante dela, então... Eu vou levar uma dessa daqui. De cinco quilos lá pro ateliê. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá os preços dos arroz aqui, se tá... Aqui tá, gente. Eu vou levar só dois quilos de arroz, porque sobrou arroz do mês passado lá em casa. Então a gente tem aqui, ó, o Urbano. Ó, dezenove e oitenta e nove, cinco quilos, né? Tem esse Vila Nova aqui, ó, vinte e um e pouco. Aí de um quilo a quatro e pouco. Tem esse aqui que tá dezoito e quarenta e nove. Esse arrozinho, ele é bem bom, só que eu gosto de comprar arrozinho branco. E vamos ver aqui. Se eu acho aquele chinesinho branco ali. Eu vou levar do Urbano o branco, gente. Aqui, ó, dois quilos só pra cumprimentar lá, tá? Porque sobrou o mês passado. Aí tá quatro e cinquenta e nove. E o feijão, ó, o caldão preto. Sete e setenta e pouco. Eu não vou levar porque eu tenho também, tá? Aí tem esse aqui, ó, seis e quarenta e nove. Que é o pirão no prato. Tem esse aqui, ó, feijão, reserva, preto. E esse daqui que é o Urbano que eu sempre compro, né? Dez e noventa e nove vermelho. Tá caro. Nove e noventa e nove o carioquinha. E o preto não tem. E açúcar nós vamos levar cinco quilos, né, amor? Porque não tem lá, né? O açúcar tá quinze e noventa e nove esse alto alegre. E eu vou levar cinco quilos desse. Vai falar? Tu achou do valor da compra? Eu achei que deu, até que deu alto. Em casa a gente vai... Alto? Vamos diminuir as coisas do ateliê lá que eu pedi pra ele passar separado. Ele passou junto. Mas passou por primeiro, né? Daí eu somo na notinha ali pra gente ver quanto é que deu total só das nossas. Essas compras de casa. Bom, amores. Já estamos em casa. Já faz tempo, né? Cheguei, gente. Tomei. Primeira coisa que eu fui fazer foi tomar um banho. Eu tava morta de cansada. Eu precisava relaxar. Porque eu andei um monte lá em Joinville. Antes de fazer compra. E a gente foi fazer compra já era... Acho que vinte e uma... Vinte e uma horas, eu acho. Chegamos em casa perto das onze. Daí eu tomei um banho. E eu e o Walter fomos lá pro ateliê pra fazer a massa e recheio. Porque eu tenho um bolo pra manhã de cinco quilos. Tá? Então, eu precisava deixar esse recheio, essa massa pronta pra amanhã cedo eu acordar e rechear o bolo. O bolo é pras quatorze horas. Então, eu vou rechear ele por volta das vinte horas, né? Das vinte e das oito horas. E eu vou mostrar pra vocês a nossa compra aqui, gente. E quantos que deu, tá? Teve bastante coisa que eu não comprei esse mês, gente. Por exemplo, o sal. Eu não comprei porque eu tenho sal rosa ainda, né? E tem o sal normal. É óleo. Eu tenho um fechado. Eu comprei só um. Aquele outro óleo de oliva que eu mostrei pra vocês, né? É... Não é o azeite. O óleo, né? Que eu compro pra refogar também. Eu comprei só um. Mês passado eu comprei dois. Porque eu ainda tenho metade do vidro ali de um. Que mais que eu não comprei. Eu não comprei shampoo, condicionador pra mim, nem pros meninos, né? É... Pasta de dente. O mês passado eu acho que eu comprei quatro. Esse mês eu comprei duas. Porque tem... Eu abri uma ontem pra mim e uma pros meninos. Então, dá tranquilo aquela dali, né? Que mais? Ketchup eu não comprei porque ainda tem. Molho de tomate eu também comprei menos porque sobrou do mês passado. Arroz eu comprei dois quilos. Mês passado eu comprei cinco porque também sobrou, né? E é por aí vai. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Então, eu fui só cumprimentar a compra pra dar pro mês. Gente, graças a Deus eu não precisei ficar correndo. Foi só frutinha e verdura mesmo. Carne eu não comprei nada no mercado. O que eu comprei no mercado de carne? Deixa eu ver. Olha, gente. Eu nem lembro o que eu comprei de carne no mercado, sabe? Porque eu acho que eu nem precisei comprar nada mesmo esse mês. E ainda sobrou ali, eu acho, que uns três pacotinhos de carne vermelha. Sobrou uns quatro pacotes de frango. Então, eu não comprei hoje lá. Eu ia comprar bife e carne moída, mas achei que o preço não tava bom, então eu deixei pra comprar por aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei e quantos que deu, tá? Então, gente, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês por aqui, pelos frios, né? Eu comprei aqui um pacote de... Esse tequitos aqui, né? De frango. Franguinho empanado. Porque é bom ter de vez em quando, né? E ele tem um quilo, tá? É bem gostosinho. Da Seara. E tava 24 e alguma coisa, tá, gente? Por isso que eu comprei, porque eu achei que tava em conta. Aqui eu comprei dois pacotinhos de filé Sassami. Comprei aqui dobradinha, ou seja, bucho, né? Bovino, ó. Ele tava... É um quilo o pacotinho de um quilo. Novecentos e poucas gramas, né? Mas ele é 16,61 quilo. Eu sei que deu 16,14, tá? Os meninos não comem, mas eu e o Walter adoramos. E quando eu fazer, eu vou chamar a Ale e o Alexandre pra comer. Comprei essa linguiçinha toscana, gente. Porque eu comprei ela o mês passado. E eu fiz um arroz, tipo um carreteirinho, sabe? Com essa linguiçinha, gente. Ficou delicioso. Eu quero até trazer a receita pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem, tá? É... Comprei outro pacotinho de linguiça toscana também, tá? É... E aqui embaixo, ó... Eu comprei um pacotinho de linguiçinha de frango. Eu gosto muito de ter linguiçinha em casa pra fazer na fry, né? Aqui eu comprei, ó... Um pedaço de... Tatu, né? Que é a posta branca. Tava 32,95 quilos. E essa peça deu 1,774,58 reais e 52 centavos. É bastante carne. É... Comprei costela também, ó. Por incrível que pareça, gente, o peso... É... Não foi dessa... Foi outra coisa que eu peguei. É o mesmo peso que a costela. Ó... 2,60 quilos e pouco. 56 reais. Dava 25,91 quilos da costela bovina, tá? Aí eu comprei aqui um... Desse leite fermentado... Pros meninos. Comprei uma margarina quale de 500 gramas, sem sal. Eu comprei duas pizzas. Tava 11 e pouco cada uma da Seara, tá? Comprei esse pedacinho de bacon. A gente quase não tá comendo muito essas coisas, né? Mas de vez em quando eu quero fazer alguma receita e tem, tá? E, ó... É 36,99 o quilo. Esse pedacinho de 306 gramas deu 11,32. Comprei um salaminho desse, porque a gente ama esse salaminho. A gente não come direto, mas... Ó... 18,72, 302 gramas, tá? 62 reais o quilo da Perdigão. É carinho, né? Mas é uma delícia. Comprei calabresa. Ó... 14,5. O quilo dessa calabresa tava 32,99. E é da Frimesa, tá? Eu gosto muito de comprar da Seara e da Perdigão, mas essa dali também é boa. Comprei um pacotinho desse pãozinho de alho. Pros meninos e o Walter de colocar na Airfryer, que eles gostam. Eu não sei o preço que tava, gente. Eu nem cheguei a mostrar tudo o preço das coisas pra vocês lá. Porque o meu celular tava com a bateria já ficando fraca. Aí, eu comprei aqui, gente... Deixa eu passar pra cá. Eu comprei aqui, ó... Dois pacotinhos de nhoque. Ele tava R$8,90 cada um. Tá? Eu gosto bastante. Comprei dois e dois dá pra gente comer e sobra. Aí, eu comprei aqui, ó... Um presunto. Comprei um peito de frango defumado, que é quase igual o peito do peru, né? Comprei uma mortadela defumada. Comprei um queijo prato. E comprei um... Desse pacote de mozzarela. Isso aqui provavelmente vai faltar, porque... Mas eu não peguei mais, porque eu acabei de comprar um pacote e abri ali de queijo. Mas tá indo, em média, uns três pacotinhos por mês. Quando os meninos... Daqui a pouco eles enjouam, né? Quando eles tão comendo bastante pão. Eles fazem na Airfryer, quentinho. Comprei uma massinha de pastel também, que é o que eu comprei mês passado, a gente utilizou. Aí, aqui eu comprei um filtro. E eu esqueci de comprar o papel toalha, gente. Eu vou ter que comprar. Porque o meu papel toalha acabou e eu acabei usando o filtro. Acabei com o meu filtro. Aqui eu comprei a batata. Gente, essa batata eu mostrei pra vocês na compra do mês passado, né? De parmesão. É deliciosa. Eu até abri ela hoje, a outra que eu comprei, pra gente comer com estrogonofe. Olha, a cachorrada tá raroçada. E os meninos adoraram. Aí, eu comprei essa aqui também. Extra fina. Tá? E a batata palha que eu comprei mês passado sobrou, na verdade. Eu podia ter comprado um pacotinho, mas às vezes a gente vai fazer uma torta, uma coisa e já tem, né? Aí, aqui, ó, de temperinho, eu comprei esse quenor. Ó, pra arroz. Ele é com alho e cebola. Então, fica bem neutro o gostinho. Às vezes a gente tá com pressa, né? Pra descascar uma cebola. Comprei esse suco de novo, gente. Que ele fala aqui, ó, é... Que ele é zero açúcar, tá vendo? Ó. Gente, é uma delícia esse suco. Mês passado eu comprei um de seis pacotinhos também, a gente adorou. Bem gostoso. A gente quase não toma mais suco de pacote, mas esse mês a gente tomou. Aí, comprei quatro pacotinhos desse queijo que eu mostrei pra vocês lá, né? Queijo parmesão. Comprei dois pacotinhos desse meu assado aqui, gente. Comprei esse de carne. E comprei esse de sabor de alho e cebola, fazer frango também, que é uma delícia. Comprei os três, meu segredo, né? Que eu mostrei pra vocês lá no vídeo. Que esse aqui é o saborzinho que eu mais gosto. Aí, eu comprei aqui um cabelinho de anjo, porque tá esfriando, né? E agora a gente já começa a fazer sopa. Deixa eu mostrar aqui. Arroz eu comprei dois quilos, porque eu tenho ainda ali, né? Arroz que sobrou do mês passado. Macarrãozinho instantâneo eu comprei oito, nove, comprei dez. Comprei esse daqui, que eu sempre compro. E comprei essezinho Renata aqui, que tava baratinho. Um e pouquinho, né? Um e vinte e nove, se não me engano. Eu não mostrei pra vocês no vídeo, né? Vou até comer um daqui a pouco. É pra experimentar, né? Aí, eu comprei macarrão, eu comprei aqui, gente, ó. Comprei um, dois, três, quatro pacotes de macarrão, de quinhentas gramas. Aí, aqui eu comprei um pacote de ovo maltinho, de trezentas gramas. Que antes era quatrocentas gramas, né? Comprei esse piracanjuba, que eu vou deixar aqui dentro. Até deixei nas contas, nem diminui na minha nota. Que eu vou deixar aqui, porque eu vou comprar açaí amanhã. E eles comem, que você acaba com açaí, né? E eu achei bem barato, gente, ó. Quatrocentas gramas integral. E tava quinze e pouco, mostrei pra vocês lá, né? E teve uma época ali que tava quase o preço do leitininho. Esses leites de pacote aqui, né? Esses outros em pó. Aí, eu comprei esse Nescau também. Porque eu gosto de usar ele pra molhar o bolo de chocolate. E também pra gente fazer brownie. Que o Walter tem uma receita de brownie, que ele faz com o Nescau. Gente, um quilo e duzentos. E tava dezoito e pouco esse aqui. Aí, por isso que eu comprei. Que é um belo pacotão, né? Deixa eu mostrar pra cá, pra depois eu terminar o resto. Então, aqui, ó, salgadinho, gente, pra petisco, né? Eu comprei um Doritos. Comprei um Cebolitos desse. São pacote de Doritos de duzentos e poucas gramas. E o Cebolitos é de cento e dez gramas. Comprei um Cheetos também, de cem gramas. Cento e vinte e cinco gramas. E comprei um Baconzitos. Aí, biscoitinho esse mês, gente. Como tem ali biscoito salgado, tem torradinha, né? Que sobrou do mês passado. Eu comprei só um pacotinho dessa de coco. Que a gente gosta de tomar com café. Eu e o Walter. Compramos dois recheadinhos desse. Porque eu fui no Angelô nessa semana e tinha uns biscoitinhos. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ai, gente. Tá ali embaixo na bolsa. Tinha um biscoitinho... É... Um biscoitinho fininho. Peraí que eu vou pegar. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Fininho. Daí eu comprei o Negresco. Comprei o sabor Limão Siciliano. Tava dois e nove no Angelô. E daí eu comprei seis pacotinhos. E comprei esse aqui de chocolate. Então, por isso que daí de biscoito aqui na compra... Eu comprei esses cinco pacotinhos. Só e aquele dali, tá? E aí... Aqui... Foram dois creme dental, né? Que daí eu abri... A gente abriu agora, essa semana. Então, vai dar... Eu abri um pros meninos e abriu o nosso, né? Então, vai dar pro mês. É... Quatro sabonetes, porque ainda tem também. Comprei esse absorvente pra mim. Comprei dois desodorantes que eu mostrei pra vocês, né? Os preços lá no mercado. Comprei aqui, ó. Um litro de sabonete líquido. Eu comprei esse de morango aqui. Ou é frutas vermelhas? Não sei. Pra mim reabastecer as vasilhinhas do banheiro, né? Aí eu comprei esse álcool aqui. Pra churrasco. Pra deixar em casa. E de produto de limpeza, gente. Graças a Deus, sobrou tudo. Como eu falei pra vocês, né? Detergente eu tenho meio litro. E ainda eu tenho os potinhos de sabão. Aquele sabãozinho que eu ensinei pra vocês fazerem. Tem o vídeo aqui no canal, né? De que de uma pedrinha de sabão eu transformei em seis potinhos de sabão, né? E rende bastante. Então, eu nem comprei detergente esse mês, tá? Papel higiênico. Eu comprei esse aqui com 24 rolos, né? Sabão em pó também eu comprei um de 2,4 kg. Brilhante. Porque eu ainda acabei de abrir um pacote ali também. Que sobrou, né? Do mês passado. Amaciante eu comprei esse daqui. Como eu falei pra vocês, né? Ó. Um litro e 600. E aqui acaba a gente ganhando 100 ml. Do que quando a gente compra no vidro. Dá um... Não chega a um real de diferença do valor. Né? Mas a gente acaba ganhando 100 ml. É mais de amaciante. Gente, esse amaciante... É um litro e meio. Quando eu compro, dá pro mês inteirinho pra mim, tá? Então, tem coisas. Às vezes que a gente olha. É mais caro. Mas tem que ver. Se tiver condições de comprar. Tem que ver. Se não compensa. Porque às vezes rende bem mais, né? Do que a gente comprar um... É... Mais em conta. Mas acaba utilizando uma quantidade maior. E o gasto da gente acaba sendo o mesmo, né? E é aqui, gente. De refri, ó. Eu comprei esses aqui. De um litro. Porque vai ter dia que a gente não vai tomar muito refrigerante. Então, se abre de dois litros. Acaba sobrando na geladeira. De um dia pro outro. Sem gás. Ninguém toma. Então, eu comprei quatro desse daqui. É... Tava... Três e... E noventa e pouco, eu acho. Comprei um de limão. Um de framboesa. Um laranjinha. E um guaraná. Comprei três desse de abacaxi. Que a gente adora. O Walter odeia. Mas nós amamos. Aí eu comprei aqui essas coquinhas aqui. Que são... Deixa eu ver. Oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze coquinhas. É... Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze coquinhas. Comprei a zero. Que o Adriano só toma zero. E dá normal pro... Pro Neto e pro Walter. Comprei aqui, ó... As três latinhas de milho, né? Que daí eu ganhei o desconto. Comprei um tempero. Que eu mostrei pra vocês. Eu não uso muito esse ali. Mas o Walter, quando faz comida, ele gosta. Comprei uma mostarda. De duzentas gramas. Ó... Comprei esse sal de... Parrilha aqui, né? Com alho. Que é pra churrasco. Quando fazer um churrasquinho, já tem. Deixa eu passar pro lado de lá. Tem um homem aqui atacando a geladeira. Eu tô morrendo de fome. Eu vou fazer um miojo Renato desse pra mim já. Testar, aprovar aí. Comprei uma maionese. É... Seiscentos e setenta gramas. Né? O ketchup eu não comprei. Porque tem meio vidro ainda. E se caso acabar mais pra frente, eu compro um vidrinho pequeno pra terminar o mês. Né? Aí... Comprei o óleo. Comprei um. Mês passado eu comprei dois. Mas tem um pela metade ali. Então, vai dar pro mês também, né? Amanhã tá fazendo um mês da nossa compra. Aí comprei esse azeite de oliva extra verde. É argentino esse aqui, gente. O Neto vai gostar. E eu não sei se é bom. Eu nunca provei essa marca aqui. E daí hoje eu decidi comprar. Ele tava um pouco mais em conta do que o outro. Então, eu comprei pra experimentar. E essa massa rústica aqui. Esse pomarol. Nossa. Eu comprei um também. Porque tem um quase cheio ali. Que também do mês passado, né? Óleo eu comprei um também. Porque eu tenho um fechado. A gente não tá usando muito óleo, né? Comprei aqui uma caixa de leite. Provavelmente a gente usa aqui dentro de casa. No mês. Eu acho que aproximadamente mais sete. Caixinha. Por aí seis. E olha lá. Tem vezes que nem vai. Vai. Eu tô aqui. É tudo momento de febre. Tem época que os meninos tão tomando leite. Tem época. O Walter também faz mingau. Tudo. Mas tem época que ninguém toma. Aí fica só lá nos bolos, tá? Na verdade era pra mim ter colocado meia caixa aqui nas contas do ateliê lá. Mas eu deixei aqui. Comprei quatro mates de limão. Comprei dois litros de suco de uva. Que todo mês eu compro. Que eu gosto de quando fazer uma massinha ali. Por exemplo, o nhoque, né? A gente toma um suquinho de uva. E é isso daí, gente. As compras foram essa. E deixa eu pegar a nota aqui e mostrar pra vocês quanto é que deu. Onde é que eu botei a nota da compra, meu Deus? E aí, gente. O total das compras deu R$ 1.397,21. Só que aqui tinha trigo, açúcar, manteiga. Duas manteigas, né? O que mais que tinha? Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Um fermento que era lá do ateliê. E eu abati as coisas que eu peguei pro ateliê. E a nossa compra esse mês, gente. Deu R$ 1.085,56. Então, o mês passado. As nossas compras deu... É... Acho que dois e pouco, né? Foi o que eu falei pra vocês. Não, deu R$ 1.700 e pouco, eu acho, né? É claro que eu comprei algumas coisas a mais, né? E... Comprei mais carne também, mais frango. Mas isso aqui é o que vai ser pra gente passar o mês, né? Carne, como eu falei pra vocês. Uma carninha, um peixinho de vez em quando. Às vezes eu até compro fora e fruta e verdura, né? Que aqui não tem nada de fruta e nem de verdura. Mas é isso daí, gente. Aqui está nossas compras. Comenta aqui embaixo se eu comprei... O que eu comprei aqui, né? É... Se vocês já utilizaram essa marca. Ou se tem alguma marca para substituir algum produto que eu comprei aqui. Que vocês acham que é bom. Quem conta, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Comenta aqui embaixo pra mim quem gosta de dobradinha e quem odeia. Tá bom, gente? E é isso daí. E esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu consegui levar vocês no mercado comigo. Eu queria ter mostrado mais coisas, mas não deu, né? É... Pegando tudo. Mas aí, enfim. Aqui está a nossa comprinha. Comenta bastante aqui embaixo o que vocês acharam da minha compra. Quanto é que está aí na cidade de vocês. Eu mostrei alguns preços pra vocês lá no mercado, né? Comenta aqui quanto é que está na tua cidade. Se eu estou pagando caro, se eu estou pagando barato. Se eu devo trocar de mercado. Tá bom? E é isso daí. Não é inscrito no canal. Já se inscreve. É... Deixa o like de vocês que é muito importante. Curte o vídeo. Compartilha. Comenta. E fica bem coladinho aqui com a gente, tá bom? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!